Pronto, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro aqui na nossa disciplina Laboratório de Alvítimos. Estamos reunidos aqui em mais um encontro, como é de práxis, como é comum e padrão nas nossas disciplinas, para discutir a respeito de mais uma lista, desta vez a última. Enfim, vocês estarão livres aí das minhas famosas listas de exercícios. A lista tranquila, dez exercícios vocês fazem tranquilamente, sem muito esforço. Se dá tempo, ainda faço mais uma questão com vocês e aí eu já dou metade da lista aí para a turma, mas eu vou prometer, certo? Então, pessoal, a temática desta semana é matrizes. Acredito que vocês já tenham tido uma noção sobre esse conceito aí com a disciplina teórica de algoritmos. E viram, deixa eu até mostrar aqui, eu estou até com a imagem aberta, que as nossas matrizes se figuram nesse formato. Se vocês notarem, temos aqui, ó, linha zero, linha um, linha dois, linha três. Nossas linhas, nada mais, nada menos, são do que os nossos vetores. Uma matriz é como se fosse um conjunto de vetores. E aí eu tenho essa linha zero que representa um vetor, essa linha um que representa outro, essa linha dois também representa outro, e essa linha três que também representa aí um outro vetor, certo? Me confirmaram aqui no chat que já viram esse assunto, então vocês já sabem bem o que significa com esses dois camaradas, que são exatamente os índices, as posições aí de cada elemento. Então, se por exemplo, eu quisesse acessar este elemento aqui, então eu iria na linha zero, coluna zero. Se eu quero acessar esse elemento aqui, então eu tenho que ir até a linha dois, coluna quatro. Se eu quero acessar, deixa eu ver aqui um outro aleatório, este, dois, dois. Então, eu venho na linha dois, certo? Linha dois, coluna dois e por aí vai. Então, agora, os nossos elementos dentro dessa estrutura são referenciados por dois índices, a nossa linha e a nossa coluna. Então, através do valor de uma linha e através do valor de uma coluna, então você consegue chegar em qualquer elemento aí disposto na sua matriz, certo? Pronto. Está com alguma dúvida em relação a isso, Radija? Se quiser compartilhar, eu já aproveito e retiro isso aqui na apresentação para você, certo? Mas as nossas matrizes é bem tranquilo de se trabalhar. Se você entendeu a lógica dos vetores, olha só, isso aqui é um vetor, que eu estou passando aqui o meu mouse, a linha zero. Eu sei que esse primeiro elemento estava lá no índice zero, esse aqui no índice um, dois, três e quatro, que é exatamente esse segundo valor, na verdade, que é exatamente esse primeiro valor aqui, certo? E aí, eu tenho essa minha linha zero, minha linha um, minha linha dois, minha linha três. Também tenho aqui as minhas colunas, e aí eu tenho esses dois elementos para referenciar um determinado índice e eu consegui acessá-los aí de forma, digamos assim, individual. Então, como nós fazíamos lá com os nossos vetores, tínhamos lá um vetor de notas de uma turma, cada posição lá do nosso vetor se referenciava a nota de algum determinado aluno, a nota da Radija, a nota da Lapina, que hoje está meio estressada comigo, a nota do David, a nota do Wesley, do Victor, enfim, certo? Então, era assim que a gente preenchia os nossos vetores. Aqui também é o mesmo princípio, só que nós utilizamos aí... A Lapina está mesmo brava comigo. Então, temos aqui a nossa matriz, só que ela tem uma dinâmica um pouco mais diferente. Acaba se tornando, eu até diria assim, algo mais utilizável a nível visual. Ah, quer fazer um jogo da velha? Utilizamos uma matriz. Quer fazer o joguinho aí que o Victor fez? Utilizamos uma matriz. Quer fazer... Deixa eu ver aqui... Alguma outra coisa, sei lá, que é imprimir uma árvore de Natal, que dá para fazer isso. Poderia também utilizar uma matriz. Geralmente, os nossos vetores já se adequam muito aos nossos propósitos. Vocês até vão utilizar bastante vetores aí no decorrer do nosso curso. Então, vetores é a estrutura mais... Na verdade, vetores é uma estrutura mais utilizada do que as nossas matrizes, certo? E aí, vocês verão com os exemplos, com os exercícios aqui que eu vos trouxe nessa lista, que trabalhar com matrizes é bem simples e também acaba se equiparando a algo mais voltado a esse aspecto visual. Assim eu diria, certo? O Vinícius disse o seguinte, só tenho dúvida com questão de ler com dois laços de repetição. Não consegui compreender muito bem, certo? Ler com dois laços de repetição, a gente vê tudo isso, certo? Pronto, o Wesley está de boa comigo. Então, fica aqui mais tranquilo, beleza? Então, bora lá, pessoal. Olhem só. Deixa eu aqui mostrar o seguinte. Vamos resolver esse primeiro exercício. Deixa eu aumentar aqui a lista só para que todos possam ver e depois eu espero. Exercício 1. Tranquilo. Leia uma matriz 3x3 e escreva a localização, linha e coluna do maior valor. Calma aí. Vamos voltar aqui para a nossa imagem. O que danados, o que diabos, o que cargas d'água, o que raios me partam é uma matriz 3x3. É uma matriz com três linhas e uma matriz com três colunas. Então, é como se fosse a nossa matriz vindo aqui até a linha 2 e a nossa matriz vindo até a coluna 2. Ou seja, a nossa famosa matriz aí do jogo da velha. Olha só, temos aqui nove espaços indo do 0, 0 até o 2, 2, certo? E aí temos nove espaços aqui representando aí o nosso famoso jogo da velha, um quadrado, enfim, como vocês bem quiserem aí interpretar. Então, essa questão pede para criar essa nossa matriz. Vou mostrar para vocês como se fazer isso a nível de programação, preencher a nossa matriz, percorrer ela e encontrar aonde está o maior elemento. O maior elemento está aqui, deixa eu ver, na linha 1,2. E aí o valor dele, sei lá, é 4 mil, por exemplo. O maior valor aí encontrado. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Pessoal, olha só. Vocês viram, na semana passada, deixa eu aumentar aqui a tela, que para criar o vetor, vocês declaravam a variável do tipo desse vetor, certo? Inteiro, flote, chá, enfim, abriam aqui as nossas chaves, os nossos cochetes, perdão. E aí, aqui dentro, você especificava um tamanho, sei lá, um tamanho 9. Então, simboliza que dentro deste vetor aqui, eu posso armazenar 9 elementos, certo? Se eu quiser agora criar uma matriz, então vai ser int matriz, olha só, eu agora vou passar duas dimensões. A primeira delas vai ser o total de linhas, a segunda vai ser o total de colunas, certo? E aí, vocês podem muito bem passar esses valores diretamente, se eu quero criar uma matriz de 3x3, eu faço dessa forma, ou se eu quero que a minha matriz fique dessa maneira aqui, dando a possibilidade do cliente, do cliente, do usuário e da sua aplicação especificar o tamanho dela, então você poderia solicitar, por favor, digite o total de linhas da matriz, por favor, digite o total de colunas da matriz e lê esses valores, e aí, posteriormente, lá após a leitura de tudo isso, você declararia a sua matriz com essas dimensões aqui, certo? Só a título mais didático, vamos fazer aqui da forma mais prática, já passando direto todos esses valores, e aí, se vocês veem isso aqui, simboliza que é a matriz de 3x3, ou a nossa famosa matriz aí do jogo da velha, que é exatamente isso aqui, em que eu estou percorrendo o meu mouse, eu vou da linha, eu vou da linha 0 até a linha 2, coluna 0 até a coluna 2, beleza? Ok, massa, professor, agora, como é que eu preencho aí a minha matriz? Não sei se tem dúvida, tem relação com o que o Vinícius aí levantou como dúvida, mas preencher a nossa matriz é bem simples, olha só, vocês viram que para preencher o seu vetor, vocês fazem isso aqui, i igual a 0, enquanto i fosse menor do que a dimensão máxima do seu vetor, certo? Aqui no caso é 3, então ele vai até 2, eu vou ter aqui o incremento em humanidade na minha variável i, e aí eu colocava aqui dentro sclf por cento i, vírgula, colocava aqui o nome do meu vetorzinho e a posição especificada por i, massa, era dessa forma que vocês faziam, me disseram que compreenderam, tranquilo, então vejo aqui que a turma não tem nenhuma dúvida em relação a isso, vamos expandir esse conceito, olha só, agora não estamos mais trabalhando com vetores, pessoal, estamos trabalhando com matrizes, que é uma junção de vários vetores, então aqui nós vamos ter que fazer o seguinte, teremos que passar também a nossa segunda dimensão, porque veja só, se eu quero ler um valor aqui para esse elemento, que está na linha 1, coluna 1, então tem que passar a primeira dimensão, que se especifica a linha, e a segunda que se especifica a coluna, professor, como fazer isso? Olha só, vocês terão que fazer aqui o seguinte, declarar o segundo laço de repetição, prestem muita atenção nisso, esse laço eu vou utilizar uma variável diferente, se eu utilizar a variável i, não faria sentido, certo? Eu iria trazer muitos prejuízos aí na minha lógica, então j igual a zero, enquanto j fosse menor do que a dimensão da minha coluna, que aqui no caso é 3, mas se fosse um valor diferente eu teria que especificar esse valor, porque senão teria aí uma certa incompluência nos meus dados, certo? Uma discrepância aí que não seria interessante, e j mais mais, pronto, é isso, olha só, então esta primeira aqui é como se ela percorresse as nossas linhas, essa segunda percorre as nossas colunas, e aí colocando a leitura aqui dentro do nosso scanf, e especificando aqui a minha variável j, agora sim, faz sentido, agora está dentro aí do que eu devo fazer para atribuir valores às minhas matrizes. Muitos alunos preferem e acham mais didático fazer o seguinte, trocar essa variável i e essa variável j pelo seguinte, linhas, linha e coluna, certo? eles trocam, e aí no lugar de colocar i j, eles utilizam essas variáveis e colocam aqui dessa maneira, certo? Fica mais prático, fica aí para vocês decidirem a maneira mais didática, assim, digamos, para vocês, mas o que interessa é que nós temos que fazer a leitura seguindo este molde aqui, dois laços de repetição, e aí deixa eu provar aqui para turma como tudo isso aqui funciona, olha só, o meu for mais externo que se encarrega aí de percorrer os valores das minhas linhas, a cada repetição dele eu vou fazer todas as repetições desse meu segundo laço de repetição, ou seja, em uma linha eu vou percorrer todas as suas colunas, tal qual está aqui na imagem, olha só, eu estou na linha zero, então eu vou percorrer a coluna zero, coluna um, coluna dois, coluna três, coluna quatro, é tanto que se vocês repararem desses valores aqui, pessoal, somente o segundo valor está mudando, o primeiro continua constante, zero, 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 zero e zero, afinal estou na linha zero, eu só estou percorrendo outros elementos aqui da minha coluna e essa coluna que varia, olha, linha zero, coluna zero, linha zero de novo, coluna um, linha zero novamente, coluna dois, linha zero mais uma vez, coluna três, linha zero aqui para a nossa surpresa, para a nossa não surpresa, e coluna quatro, beleza? Então, somente variou aqui os valores das colunas, e é isso o que é simbolizado nesse meu segundo laço de repetição, o primeiro se encarrega da tarefa de percorrer de percorrer as linhas, o segundo se encarrega da tarefa de percorrer as colunas, certo? Vou até deixar isso aqui comentado, então aqui, percorre as linhas, beleza? e aqui, hashtag, e aqui, percorre as colunas, certo? Beleza? Ok? Então, está compreensível para vocês a leitura de valores para a minha matriz, por favor, manifeste-se aí no chat, com sim ou com não, porque entender isso aqui, pessoal, é primordial, se vocês não entenderam por que nós utilizamos dois laços de repetição, então vocês não vão entender matrizes, então por favor, se manifestem, sejam honestos, me deem um feedback de vocês, eu vou ver aqui a dúvida do Vinícius, certo? Se sobrar tempo, o que eu acho difícil, ensina a passar um vetor para o parâmetro usando ponteiros, beleza Vinícius, se der tempo, eu ensino isso para você, se não, lá na nossa aula de dúvidas, a gente discute sobre isso, beleza? Massa! Então, todo mundo aqui é fera, todo mundo compreendeu esse assunto, tranquilo, fico feliz com isso, então vamos voltar aqui para a nossa questão, olha só, a nossa questão pede o seguinte, leia a matriz 3x3, já fizemos isso, agora, escreva a localização, linha e coluna do maior valor, então pessoal, vamos precisar fazer mais uma operação, aqui nesta minha matriz, que por si só já está preenchida, vamos percorrê-la, procurar o maior valor, e depois apresentar a sua localização, tanto em linha como coluna, certo? Então, olhem só, deixa eu só declarar aqui algumas variáveis, i, j, i maior, pronto, vejam só, já ensinei para a turma, isso aqui já é algo aí conhecido por vocês, que precisamos, nas nossas comparações, utilizar, utilizar um valor inicial, adequado às nossas futuras comparações, quando você não está trabalhando com vetores, isso é muito mais complexo, porque você tem que tirar uma das leituras, o seu laço de repetição, colocar lá fora, e aí essa primeira leitura vai definir o valor inicial, da variável maior ou menor, que será utilizado nas próximas comparações, aqui vocês precisam fazer isso? Não, não precisam fazer nada disso, já espaço para você falar, Wesley, porque olha só, vocês terão que fazer o seguinte, minha variável maior, vai receber como valor inicial, o primeiro valor, aí, da minha matriz, pessoal, olhando a nossa imagem aqui de novo, qual é o primeiro valor aqui da minha matriz? é o valor que está na linha zero, coluna zero, ou seja, este camarada aqui, então, eu preciso somente especificar aqui o seguinte, a minha variável maior, recebe matriz, na posição zero, coluna zero, então, eu vou pegar o primeiro elemento da minha matriz, e vou encará-lo, como o elemento de maior valor, e aí, nas próximas comparações, eu vou utilizando este elemento, e vou comparando tudo isso, até encontrar o maior do que ele, esse maior substitui, e aí, eu prossigo com toda a lógica, tal qual vocês já bem fizeram, em várias aí, das nossas listas de exercícios, certo? Pode falar, Wesley, você levantou a mão, o que era? É, tipo, e como é que eu faço para, quando, esses vetores aí, para deixar ele com valor zero, desde o início, tipo assim, para ele não ficar com valor lixo? Hum, pronto, aqui nesse caso, se você for fazer a leitura logo em seguida, opa, esqueci até um ponto de vírgula aqui, se você for fazer a leitura logo em seguida, não tem nenhum problema, esse seu vetor, essa sua matriz, não ser inicializada, mas, se para você, isso for algum fator delimitante, o que você pode fazer? Olha só, se eu quiser iniciar minha variável maior com valor, eu coloco só aqui, não é verdade? Mas, se você quiser, iniciar o seu vetor, a sua matriz, com algum valor, vai fazer o que eu ensinei na aula passada, vai atribuir aqui, o sinal de igual, abre, as nossas chaves, e aí, aqui dentro, você vai especificando, todos os valores, que essa matriz vai ter, aqui, para o caso das matrizes, você precisa ter a noção, que a dimensão dela, é, linhas, vezes colunas, então, três vezes três, dá nove, certo? Então, multiplicando esse valor em três vezes, eu sei que eu vou ter que passar aqui, nove valores, para que essa minha matriz aí, seja preenchida de forma adequada, aqui eu estou só colocando valores aleatórios, mas poderia colocar só aqui zero, inicializar ela toda com esse valor aqui, beleza? Deixa eu ver se foi, três, seis, e nove, pronto, então, está aqui, inicializei essa minha matriz, ah, professor, vou, estou trabalhando com o vetor, beleza, então, vetor, aqui, de três elementos, e aí, você inicializa o Wesley, dessa forma aqui, pronto, então, está aí, você já inicializou, tanto a sua matriz, como o seu vetor, com valores aí, definidos por você, certo? Era isso aí que você queria saber, Wesley? Era isso mesmo aí. Pronto, perfeito, tem a maneira mais prática, certo? Tem a maneira mais avançada aí que o Victor está falando, certo? Se você quiser explorar essa maneira mais avançada, mais complexa, com lógicas aí de outro mundo, fica a seu critério, tá bom? Mas a maneira mais prática aqui que eu consigo enxergar... Não, mas eu não sou um Tony está aqui nele, não, velho. Não, é simples, é só uma linha, literalmente, é só uma linha de código, você zera tudo. Uma linha com 500 palavras, talvez. Não vale, para o Victor não vale, uma linha para ele é o quê? 200 linhas para nós, meros mortais? Então, não vale. Ó, pronto, não vale esse planeta não, velho, é um março. É, ó, também dá para fazer, pessoal, olha só, se vocês se encontrarem com isso, vocês também podem fazer da seguinte forma, ó, vocês podem utilizar o seu laço de, é, os seus laços aí de repetição, e especificar aqui o seguinte, matriz na posição I, e, opa, matriz na posição A, matriz na posição I, e na posição J, meu Deus, recebe aqui zero, por exemplo, e aí dessa forma, aqui, trabalhando assim, você já está preenchendo a sua matriz, certo? Tem, como eu disse, o mais legal do universo da programação, é que você tem diferentes formas de fazer a mesma coisa, olha só, eu mostrei para o Wesley, uma maneira de preencher a matriz, o Vitor aí já mostrou outra, e o Vinícius aí, Anacleto, já sugeriu aqui um a outro, utilizando esses laços de... Resumo, a gente vai usar uma boa parte de gambiar. Isso, ó, sei lá, poderia criar uma função para iniciar a sua matriz? Poderia, poderia, sei lá, criar alguma outra coisa aí, que eu não consigo pensar agora? Poderia, tem diferentes formas, pessoal, isso que é o legal, aí do universo da programação. Beleza? Ok? Vamos lá, então, olha só, então deixa eu só apagar isso aqui, peço perdão aí pela minha cadeira, que está precisando de um óleozinho, está arranjando bastante, ignora o barulho aí que ela fizer. Então, olha só, já preenchi aqui a minha matriz, massa, tranquilo, já atribuí aqui para a minha variável maior, um valor inicial, então agora eu vou fazer mais uma operação com essa minha matriz, no sentido de percorrê-la, e aí, tal qual os nossos vetores, você, mais uma vez, vai precisar declarar os seus laços de repetição, para fazer essa operação. Então, sempre que for fazer uma operação, tal qual nós fizemos lá nos vetores, qualquer coisinha que vocês faziam com vetores, apresentar, atribuir, fazer cópia de valores, vocês tinham lá um laço de repetição para isso. Aqui é a mesma coisa, só que com o diferencial, que temos um laço de repetição alinhado, assim que a gente chama, é um for, na verdade é um for, dentro aí, de outro for, certo? Assim que nós chamamos de tudo isso. E aí, olha só, pessoal, aqui como é bem simples a lógica, eu tenho que, se eu encontrei um valor, certo? Aqui, a minha matriz na posição i, e na minha posição j, o valor que aqui está especificado, for maior, do que o valor que a minha variável, maior possui até o momento, então, eu vou fazer essa inversão de valores. Minha variável maior, recebe, esse valor aí, encontrado, porque ele agora se figura, como o maior valor. Entretanto, olha só, a questão pede também, que você, escreva, a localização, linha e coluna, do maior valor. Pessoal, pegar isso aqui, é muito simples, olha só, eu vou ter aqui, que linha, vai receber, a minha variável i, que se encarrega, de percorrer, todas as minhas linhas, e coluna, se, e coluna, na verdade, recebe, o valor aí, da minha variável j, e aí, quando eu for apresentar, esse resultado, eu vou mostrar, o valor, não, na linha, tal, coluna, tal, está o maior valor, que é, o valor aqui, dessa variável, certa forma aí, de se fazer, tudo isso. E aí, deixa eu só mostrar aqui, colocar aqui o printf, só para vocês imaginarem, o que eu estou, querendo esboçar, então, printf, maior valor, pronto, vou colocar assim, maior valor encontrado, maior valor encontrado, por cento de, barra n, localiza, que não dá para colocar aqui, o, 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 vai estar aqui, deixa eu ver, vai aparecer assim, por cento, e, peço perdão pessoal, sempre coloco por cento de, é, é, é uma linha minha, certo? Por cento i, por cento i, e aí aqui, pula uma linha, pronto, e aí eu quero apresentar, aqui, o valor da minha variável maior, certo? Aqui o valor da minha variável, e o valor da minha variável coluna. E aí, deixa eu só criar essas danadas, aqui em cima, senão, meu código aí, não vai ser executado. Pronto, olha só, deixa eu salvar esse arquivo, e mostrar para vocês aí, que massa que ficou, essa nossa solução. Então, área de trabalho, calma aí, lista 12, exercício 01, certo? Olha só que massa. Então, peraí, deixa ele executar a solução, pronto, está esperando aqui, exceção de valores, vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então, maior valor encontrado, 9, e a sua localização, está exatamente nesse último ponto aqui, na linha 2, coluna 2. Ah, professor, mas da forma que você fez aqui, eu não consigo enxergar a matriz, de fato, meu programa não está fazendo isso. Então, vamos dar um molde, mais adequado aí, para o nosso programa, e fazer o seguinte, olha só, então, vou colocar aqui, mais um laço de repetição, certo? E esse meu laço de repetição, vai se encarregar da tarefa, vou até deixar aqui comentado, de apresentar a matriz, certo? E aí, aqui dentro dele, eu vou colocar o seguinte, printf, vou apresentar o valor, porcento i, um espaço, nesse valor, eita, meu botão afundou aqui, porcento i, porcento i, vou mostrar aqui o valor de matriz, a posição i, e na posição j, e após tudo isso, olha só, é importante, vocês fazerem o seguinte, olha só a lógica por trás, quando vocês vão apresentar a matriz, vejam só, eu mostrei este elemento, mostrei esse, mostrei esse, se eu quero ir para a próxima linha, eu tenho que colocar uma quebra de linha, ou seja, um barra n, e aí, esse barra n, ele fica em uma posição, bem sutil, aqui do nosso laço de repetição, que é, logo após, o laço de repetição interno, que percorre a minha coluna, então, após ter apresentado toda a minha coluna, eu vou pular uma linha, e aí, eu vou para a próxima linha, apresento todos os elementos, finalizei, pulo, mais uma linha, e vou para a próxima, e por aí vai, certo? e aí, olha só, que bacana que vai ficar, deixa eu só deixar aqui, um pouquinho mais bonito, deixa eu só colocar aqui, a mensagem, da nossa matriz, só para não ficar bagunçada, aqui, o resultado, então, barra n, barra n, matriz, 3 por 3, e aqui vai, pronto, olhem só, que massa que ficou a nossa solução, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pronto, ó, apresentei aqui a minha matriz, agora sim, vocês conseguem chegar de forma mais adequada, vou só colocar um barra n aqui, dessa mensagem, mas ele mostra, que o maior valor encontrado, 9, sua localização, 2 e 2, vamos testar isso aqui, mais uma vez, para vocês verem, que não tem nenhuma maracutaia, vou colocar o maior valor, em uma posição aleatória, certo? E aí, vou só, vou só continuando aqui, com o preenchimento, beleza? Olha só, então, o meu maior valor foi 34, ele está na posição, deixa eu ver aqui, linha 0, linha 1, coluna 0, coluna 1, então, está na posição 1, 1, então, de fato, está aqui, correto, localização 1, 1, maior valor, 34, cara, eu penei para fazer isso em visual, que vai ser, vai parecer tão simples, é porque visual, cara, visual, meu Deus do céu, é uma coisa tão bugada, mano, em ser muito mais tranquilo, velho, em ser muito mais tranquilo, eu amo a linguagem C, defendo aqui ela, com isso, entende, certo? Então, que bom que agora, clarinha aí, tua mente, cara, certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui, o que vocês estão falando aqui, Wesley falou que é tanto laço que está ficando enrolado, de fato, meu fica perdido, mas o que eu recomendo que vocês façam, comentem sempre os seus laços, eu sei que esse aqui vai, pronto, vou fazer o seguinte, deixar esse aqui comentado, preenche a matriz, certo? Esse aqui, não, preenche a matriz, perfeito, aqui, apresentar a matriz, e esse último vai ser buscar o maior valor, pronto, e aí deixando comentado, você evita de se perder, no meio de toda essa bagunça aqui, querendo ou não, quando vocês trabalham com matrizes, os códigos vão ficar um pouquinho grandes, mas não grandes no sentido de você ter muito trabalho, grandes no sentido de que você está utilizando laços de repetição alinhados, então, olha só, você já tem aqui cinco linhas de código, referentes a somente a atribuição de um valor, e aí tem mais linhas aqui, e por aí vai, então você vai tendo um pouquinho a mais de linhas de código, mas nada tão complexo aí de se entender, certo? O Angelo falou até que, o Angelo não, o nosso psicólogo aí, falou até que com comentários fica melhor de entender, que massa, cara, que massa, vamos lá, Andrei disse que não entendeu como o laço achou o maior valor, vamos lá, Andrei, olha só, o seguinte, veja aqui, eu tenho esse meu laço que preencheu a minha matriz, não é verdade? Então, eu sei que quando eu vier para esse segundo, eu vou ter já a minha matriz preenchida, certo? Preste atenção nisso, a minha variável maior, ela precisa receber um valor adequado para a sua comparação, porque se eu fizer isso aqui, se eu atribuir o valor zero, aqui como o valor inicial dessa minha variável maior, olha a problemática que a gente encontra, se o meu usuário somente digitar valores negativos aí para a minha matriz, ele vai informar aqui, que o maior valor encontrado é zero, zero existe nessa minha matriz? Não, e a localização saiu aqui com valores bicho, saiu aqui com 69, 8, que são valores aleatórios qualquer, porque a minha lógica aí teve um problema, então a atribuição aí, Andrei, desse valor inicial, matriz, desse valor inicial para a minha variável maior, matriz na posição zero, zero, é justamente porque eu estou pegando este primeiro valor aqui, e utilizando ele nas próximas comparações, esse valor aqui, é maior do que esse? Não, é maior do que esse? Não, é maior do que esse? Não, é maior do que esse? Opa, então a minha variável maior, o meu maior valor agora é este, este valor aqui, é maior do que o seu próximo? Maior do que o seu próximo? Não vou fazendo isso até encontrar aí, o maior valor, então por isso que nós atribuímos, certo? Para essa variável maior, o primeiro valor aí, da minha matriz, com o vetor a mesma coisa, só que aqui você teria somente uma dimensão, certo? Por isso que eu disse, que buscar o maior valor e o menor valor, dentro de vetores e matriz, é muito mais simplificado do que você, fazer isso com variáveis sem relação, certo? E aí a lógica por trás é o seguinte, Andrei, continuo com meus dois laços de repetição, e aí eu estou utilizando eles para percorrer a minha matriz, certo? Tenho essa estrutura de decisão aqui, que verifica se o elemento que eu estou visitando agora, matriz na posição I, I na posição J, é maior do que o valor que está contido na minha variável, maior, se for, minha variável maior recebe, esse valor encontrado, a minha linha, que eu preciso especificar a linha e a coluna, desse maior valor, vai passar a conter, aqui, o valor da minha variável I, e a variável coluna vai conter o valor da variável J, e aí quando eu for apresentar esse resultado, eu mostro maior, linha e coluna, para mostrar qual é o maior valor, e a sua exata localização, certo? Ficou claro aí para vocês? Se não tiver ficado, pode falar aí, que eu estou aqui novamente, certo? Ficou? Beleza? Ok. Então, pessoal, façam aí como o Andrei, por favor, manifeste-se no chat, respondam com sim ou com não, se está evidente aí para a turma, certo? Se vocês entenderam essa primeira questão, porque é muito importante que vocês tenham noção disso, pessoal. Se vocês não tiverem noção disso, os próximos exercícios aí não vão fluir da forma adequada. Não tenham vergonha, se ninguém tiver entendido, eu explico aqui novamente, explico até com mais calma, se for possível. Se for necessário, na verdade. Vamos lá, pessoal, tem mais gente, vou começar a chamar aqui por nome, certo? Cadê a Lavina, que está com raiva de mim? Estou claro para você, mulher? Lil Puppet. Ficou? Está bom, está bom. Desculpa, viu, Lil Puppet? Está com raiva ainda? Está bom, está bom. Eu vou já tirar essa sua raiva, certo? Vou já tirar essa sua raiva. Explica esse printf barrendo? Explico sim. Olha só, Radija. Se eu não tivesse meu printf aqui, veja só, se eu não tivesse meu printf, olha o que vai ocorrer na apresentação da minha matriz. Estou aqui preenchendo ela, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veja que a minha matriz está sendo apresentada como um vetor. Você sabe que o vetor é a listagem dos valores numa única linha. Mas isso é uma matriz. Beleza. Continua sendo uma matriz por trás do código, mas a apresentação que eu fiz aqui está no formato aí de uma coluna. Então, para evitar esse problema, nós acrescentamos o barra N, uma quebra de linha. Isso aqui é só um printf com uma quebra de linha, certo? Após ter apresentado todos os elementos de uma linha. Porque veja só, esse meu for mais externo percorre as linhas. Esse meu interno percorre as colunas. Ou seja, para cada repetição desse camarada, eu faço todas essas. Após ter terminado todas essas, que mostram todas as colunas, eu vou pular uma linha. Tal qual estou aqui na imagem, se eu for mostrar todos os elementos da linha zero. Então, eu mostro esse, 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 esse. Opa, aqui eu tenho que quebrar uma linha. Para ir para a próxima. Então, apresenta tudo isso. Apresenta, 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 pulo uma linha. Apresenta, 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 pulo uma linha. E aí, novamente, se tivesse outra linha aqui embaixo, eu coletaria outro barra N para pular uma mais outra linha e a apresentação aí não ficar bugada. Certo? Ficou claro para você, Adige, agora? Ah, ficou? Tá bom. Andrei, no caso, se fosse menor, mudava apenas o sinal do if. Isso, iria procurar o menor valor. Vamos lá, vamos fazer isso? Não vamos fazer isso, certo? Porque é o segundo exercício. É o segundo exercício. Mas, olha só, vocês já vão ter o código, então, eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem a modificação por conta própria. Quase que eu já estou na resposta. Porque eu até deixei marcado aqui, até deixei marcado. Que esse segundo exercício é muito similar ao primeiro. Então, aí, o Andrei já deu a solução. O Andrei já deu a solução. Você já sabe o que fazer, mas eu vou deixar que vocês façam isso aí por conta própria. Beleza, pessoal? Ok? Vamos lá, vamos fazer mais um exercício legal aqui. Então, deixa eu salvar esse código, certo? Salvar ele aqui, exercício 01. Beleza? Pronto. Vamos lá. Então, aqui, vamos dar o nosso famoso Ctrl C, Ctrl V, que só é permitido aqui quando estamos resolvendo exercícios. e fazer o seguinte. Vamos lá. Exercício 03. Certo? Ó, a vovó chegou. E aí, Jonathan? A vovó chegou, pessoal. Os netinhos aí dela podem ir falar com a vovó. Então, exercício 03. Declaro a matriz 5 por 5. 5 vezes 5, 25 elementos. Então, vou ter uma matriz aí um pouquinho grande, certo? Mas a gente pode diminuir isso aqui só a nível de apresentação desse nosso exercício. Olha só o que ela pede. preencha com 1 a diagonal principal e com 0 os demais elementos. E aí, no final, vamos escrever a matriz obtida. Pessoal, perguntinha. Vocês já sabem o que é a diagonal principal? Já sabem o que é ser camarada? Fala em pó no chat. Se sim, se não, vocês já sabem o que é. Se o professor já falou. Não? Não? O que mais, gente? Não, não. Já? Pronto. Mas vou explicar aqui de novo, certo? Olhem só. Eita, eu fechei a imagem. Porra! Calma aí. Já vem que eu deixei ela salva aqui. Pronto. Olha só. Deixa eu só abrir aqui a imagem. Vejam o seguinte. Tem algo muito legal na lógica por trás da nossa diagonal principal. Vocês estão vendo todos esses elementos aqui? prestem atenção em alguma coisa. Zero, zero. Um, dois, dois, três, três. Isso aqui induz alguma coisa na mente de vocês? Sim. O valor da linha e o valor da coluna é igual. Valor da linha, valor da coluna é igual. Valor da linha, valor da coluna é igual. Valor da linha, valor da coluna é igual. Se você percorrer isso aqui é porque essa matriz ela não é quadrada. Então, você meio que está com essa linha sobrando. Mas, se você percorrer isso aqui, olha só. Zero, zero. Um, um. Dois, dois, três, três. Eu tenho esta diagonal aqui. Isto nós chamamos de diagonal principal. Então, os elementos que estão... Pronto. Os elementos cujo valor da linha e do valor da coluna são iguais representam elementos da minha diagonal principal. Minha diagonal principal, pessoal, é isso. E aí, nós temos algumas outras lógicas que são acima da diagonal principal que são esses elementos acima desses camaradas e abaixo da diagonal principal. Paulo, já sobre isso tem até um exercício para responder e vocês também verão que esses camaradas acima da diagonal principal e esses aqui também tem uma lógica aí bem interessante por trás. Então, fiquem cientes que a nossa diagonal principal é isso aqui. eu estou percorrendo estes elementos nesse sentido, nesse sentido diagonal, nesse diagonal principal. E aí, eu sei que a lógica por trás é a linha e a coluna possuírem exatamente os mesmos valores. Certo? Beleza? Ok. Vamos lá. Então, deixa eu aproveitar muito desse código aqui. Eu já vou aproveitar muito, pessoal. Olha só. Vai ser bem tranquilo para responder os outros exercícios porque eu não vou precisar estar reescrevendo tudo isso. Então, olha só. Aqui, eu não preciso não preciso neste momento atribuir valores para a minha variável. Certo? Na verdade, o meu usuário atribui valores para a minha variável. Não. Vou fazer isso de forma automática. Vocês viram que quando o valor da minha linha e da minha coluna forem iguais então, eu estou em um elemento da minha diagonal principal. A questão pede que preenchemos preenchamos com 1 a diagonal principal e com 0 os demais elementos. Então, é isso que a gente vai fazer. Certo? Então, olha só. Vou utilizar uma estrutura de condição. Se i for igual igual j simboliza que eu estou em um ponto no qual o valor da minha linha e o valor da minha coluna são exatamente iguais. Ou seja, estou acessando um elemento da minha diagonal principal. Vou até deixar aqui comentado. Estou acessando um elemento da diagonal principal. Se isso ocorrer, então, a minha matriz nesta posição na posição i e na posição j vai receber o valor 1. Porque a questão pede para você fazer isso. Precher com 1 os elementos da diagonal principal e com 0 os demais elementos. Pessoal, olha só. Se i e j são iguais, eu faço isso. Se não, a próxima condição, a única possibilidade contrária é que... Não, não a única, mas dentro desse contexto é que eles sejam diferentes. E aí, se forem diferentes, então, eu posso ter só um else aqui. Não preciso colocar else if em uma outra condição. Não, aqui já dá para a gente aproveitar um pouco desse código, certo? E aí, vou especificar que neste segundo caso, eu vou atribuir 0 para os elementos que estão fora da minha diagonal principal. Pronto! Em seguida, eu vou apresentar a minha matriz e é isso. Não preciso disso aqui, como eu estou reaproveitando o código, certo? Para poder otimizar as nossas soluções. Então, está aqui exercício respondido. Vamos lá, deixa eu só salvá-lo. exercício 03 e aí vocês verão que massa, que tranquilo é esse exercício e que bonita fica a apresentação. Certo? Olha só. Então, está aqui, matriz 3 por 3. Mostrou aqui, 1, 1, 1, preenchido apenas os elementos da minha diagonal principal. Com 0, aqui estão os elementos fora dessa linha diagonal. Vamos aumentar? Eu adoro fazer isso. Aqui eu tinha declarado a matriz 5 por 5. Pronto, pessoal. Olha só. Outra coisa. Por que é interessante vocês terem aqui uma variável chamada linhas e outra variável chamada colunas? Porque quando vocês têm essas variáveis, vocês já colocam elas aqui dentro dos seus laços de repetição. Quando vocês não fazem isso, olha só o problema que eu estou. Como eu coloquei 5 e 5 aqui, eu também tinha que modificar aqui. Eu fiz essa modificação? Não fiz, esqueci. Acabei esquecendo de fazer essa modificação. Então, por isso que a minha matriz lá ficou pequenininha, certo? Não ficou condizente aí com o que eu esperava. Então, vocês podem substituir isso aqui por variáveis e aí você só troca os valores dessas variáveis e aí já reflete em todo o seu código. A maneira mais prática, mais inteligente, assim eu diria, de se programar. Certo? E olha só. Então, eu tive que fazer toda aquela modificação. Eu queria que a matriz 5 por 5 e aí ela está aqui apresentada. Se eu quiser criar a matriz 20 por 20, olha só. Então, eu vou ter que colocar aqui, 20 e aí vem aqui, 20. Olha o trabalho todo que eu estou tendo. 20. Coloca aqui também, 20. Mais uma vez. 20. Mais uma vez. 20. Se não vier a escoda, era só apertar a compra F2, hein? Está vendo? O VSCode aí vem sendo, de fato. E está aí, eu criei a minha matriz, a cológica está correta, só que eu tive todo esse trabalho para fazer isso. Então, para aprimorar, certo? Para aprimorar, como vocês poderiam fazer isso aqui? Certo? Deixa eu só organizar isso aqui da forma bonitinha e correta. Então, você teria aqui variáveis linhas com o valor que representa. Vou colocar aqui 40 para a gente ver o valor maior. E colunas aqui, iniciado com 40. E aí, eu especifico que essa dimensão vai receber o valor dessa variável. Essa dimensão recebe esse valor aqui. pronto. E aí, é só alterar aqui no meu laço de repetição. Linhas, linhas, e aqui, colunas, e colunas. E aí, vocês verão que simples, ó. Então, agora, está aqui, ficou enorme a minha matriz. Se eu quero voltar para o que eu tinha, então, agora, eu só modifico essa variável, matriz de 3 por 3. Então, eu só modifico e aí, está aqui, uma matriz bem bonitinha, bem organizada. Então, só uma maneira mais prática de se melhorar os vossos códigos. Essa é uma dica aí para vocês utilizarem no futuro. Certo? Ok. O Andrei falou, se fosse da secundária, seria só colocar o menos 1 na linha? Pronto, Andrei. Então, a nossa matriz secundária, deixa eu mostrar aqui, ela já é um pouquinho mais difícil de você, pronto, é melhor mostrar aqui, Ela já é um pouquinho mais difícil de você conseguir enxergar uma lógica por trás, porque aparentemente não tem muita relação desses elementos. Olha, eu tenho aqui 3 e 0, eu tenho aqui 2 e 1, 1 e 2, 0 e 3, opa, calma aí, não fazem tanto sentido esses elementos. Então, tem uma lógica mais complicadinha por trás, não vou falar aqui para não complicar vocês, mas não vou cobrar o preenchimento aí dessa matriz, dessa diagonal secundária. Mas posso falar sobre isso, a gente pode chegar na solução, no consenso, na aula de dúvidas, a gente vai estar lá só destinado a falar sobre isso, certo? Mas se você quiser dar uma pesquisada, tem uma lógica por trás, é um pouquinho mais complexo, certo? E aí, eu não acho interessante falar sobre isso aqui agora para vocês, porque eu quero resolver outros exercícios aí da nossa lista, certo? Beleza? Até você mesmo se enganchou, até você mesmo se enganchou, beleza? Pronto, o Victor aí já chegou com a solução mirabolante, X mais Y igual ao tamanho da matriz, mas vocês têm que entender o que danado é o X mais Y, certo? E por que a gente está somando, mas eu vou deixar para falar sobre isso em aula de dúvidas, certo? Não quero que ninguém saia daqui com a cabeça se enfervendo porque não entendeu o que eu tinha explicado, certo? Mas não estou cobrando isso, certo? Na lista não está sendo cobrado aí o preenchimento dos elementos da diagonal principal, certo? A gente fala sobre isso na aula de dúvidas com mais calma, mais tranquilidade, porque a gente tem mais tempo lá para discutir sobre isso, certo? Então está aqui, pessoal, exercício 3 respondido com sucesso, tranquilo, me deem só, por favor, o feedback de vocês se compreenderam com sim ou com não, manifeste-se aí no chat, por gentileza, certo? Só para eu ter uma noção aí do andamento de vocês, beleza? Vamos lá. Estou esperando, ok, ok, massa, então muita gente respondendo com sim, entendeu? Com raiva, pronto, calma aí, Lavínia, acho que no final da aula você não vai mais ter raiva de mim, certo? No final da aula você não vai mais ter raiva de mim, beleza? Então vamos lá, pessoal, ok, está aqui nosso exercício respondido, deixa eu só deixá-lo aqui salvo, certo? Exercício 3, só para garantir, Ah, verdade, 5 por 5, boa observação, Andressa, então deixa eu só trocar aqui, viu só como é simples, Andressa, olha só, agora é só mudar aqui o valor da variável, eu coloquei 3 por 3, era 5 por 5, se na solução anterior eu fosse fazer essa correção, eu teria que mudar aqui, teria que mudar aqui, e aí como a gente otimizou tudo isso, então eu só tenho que mudar o valor dessas variáveis aqui, beleza? Olha, a matriz é mais fácil que função, que bom, gente, que bom, eu pensei que vocês iam ficar com muitas dúvidas de matrizes, geralmente nas outras turmas era o que os alunos mais sentiam dificuldade, essa parte aí de matrizes, certo? Eu ficava até um pouquinho preocupado com isso, função está perdida, pronto, calma aí, Adi, eu vou ajudar você a se reencontrar, certo? Beleza? Apareça lá na aula de dúvidas, vou estar com essa tarefa aí para ajudar vocês, certo? Perfeito, perfeito, então vamos lá, salvo, deixa eu salvar aqui, era a matriz 5x5, massa, vamos fazer mais um exercício, olha só, exercício 5, vejam só que interessante, é bem similar, bem similar a nossa solução, leia uma matriz 5x5 e a transforme em uma matriz triangular inferior, atribuindo zero a todos os elementos da diagonal, atribuindo zero a todos os elementos acima da diagonal principal, certo? escrevendo ao final, escrevendo ao final, ou seja, vamos ter a nossa matriz, temos a nossa matriz toda preenchida, com valores aleatórios qualquer, certo? Eu vou diminuir aqui, é 5x5, mas na solução vou colocar 3x3 por questão de tempo, certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, certo? Acima da nossa diagonal principal, o que estiver acima, vai ser substituído por zero, o que estiver abaixo, ou o que estiver na diagonal principal, vai manter o seu valor, é isso que a questão pede, e aí isso nós chamamos de matriz triangular inferior, certo? Olhem só que interessante, vamos chegar aqui em uma solução, fechei a maldita da imagem de novo, certo? Vamos chegar aqui em uma solução, pessoal, olhem só que interessante, vocês já sabem que isto, isto e isto, e isso aqui também, é a minha diagonal principal, já vi na lógica por trás, quando i e j, quando a minha linha e a minha coluna são iguais, certo? Os elementos acima da minha diagonal principal são esses aqui, 010212031323. Vocês conseguem enxergar alguma lógica aqui? Não sei, manifeste isso aí no chat, alguém tem alguma ideia? Vou abrir espaço aí para sugestões. Alguém tem alguma noção, alguma lógica por trás desses camaradas? Está bem na cara, quando eu der a resposta, vocês vão falar assim, caramba, como é que eu não percebi isso? Dê uma olhadinha, pessoal, 010203, 121323, certo? O Andrei falou, aumenta um em cada, o Vitor aí já viu com a lógica mais avançada, o Vitor aí não vale porque é de outro mundo. Então, é a maneira mais simples. Alguém tira o Vitor da aula aí, por favor. Então, é a maneira mais simples, Vitor, de fazer isso. Não, não, pode se manifestar, cara. Pode se manifestar. Mas olha só, Vitor, como é mais simples. Vejam só, 0 e 1. O 0, não, o Vitor está com raiva, agora fique não, pô, fique não, pô, fique não, cara. Ô, pessoal, peçam desculpas para o Vitor, por gentileza, por gentileza, não deixem o nosso OVNI sair da sala, por favor, pronta. Não deixem o nosso OVNI sair da nossa sala, por gentileza. Pronto, já passou. Vamos lá, então agora perdoa a gente. Pessoal, olhem só que simples. 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3. Vejam que o valor da minha linha, aqui é 0. O valor da minha coluna, ele mudou. O valor da minha coluna, a todo instante, foi maior do que o valor da minha, o valor da minha coluna, na verdade, foi maior do que o valor da minha linha. 0 é maior do que 1, ou 1, 0 é maior do que 1. 1 é maior do que 0, 2 é maior do que 0, 3 é maior do que 0, 2 é maior do que 1, 3 é maior do que 1, 3 é maior do que 2. Pronto, chegamos aí na nossa lógica. Então, quando o valor da coluna for maior do que o valor da linha, ou quando o valor da linha for menor do que o valor da coluna, interpreta aí como vocês quiserem, encontrando os elementos da nossa diagonal principal. Olha só, a Lívia aí das empadas até disse, meu Deus, ela deve estar assim, do outro lado da tela. Como é que eu não percebi isso? De fato, é tão óbvio que a gente não consegue perceber, está debaixo dos nossos narizes e a gente não conseguiu enxergar isso. Então, essa lógica, quando o valor da linha for menor do que o valor da coluna, eu estou acessando um elemento que está acima da minha diagonal principal. Vamos interpretar, vamos incorporar isso agora ao nosso código? Vamos lá. Então, deixa eu aproveitar aqui, já tinha lá o... não, não, pronto. Vamos lá. Então, ctrl c, ctrl v, que mais só fez, só é permitido aqui, certo? Eu vou diminuir para a matriz de 3x3, certo? A matriz de 3x3 aqui para otimizar o nosso tempo e vamos fazer o seguinte, eu preciso primeiro de um laço de repetição, deixa eu até deixar ele aqui, ó, preciso primeiro de um laço de repetição para preencher a minha matriz, certo? Afinal, é o usuário que vai preencher os valores aí desta minha matriz. Então, aqui eu vou ter um scanf, na verdade, vou ter o scanf, por cento i, vírgula, esinho comercial, matriz na posição i, matriz na posição j, certo? Ok? Tranquilo? Pronto. Então, está aqui. Estou preenchendo a minha matriz. Agora, eu vou percorrê-la, certo? Está descarregando aqui, calma aí. Então, agora eu vou percorrer a minha matriz e vou identificar aonde estão os elementos acima da minha diagonal principal. Quando encontrar esses elementos, eu vou substituí-los aí por zero, porque é o que a questão pede. Os demais permanecem com o seu valor. Então, deixa eu só apagar esse comentário aqui, porque agora eu vou percorrer a minha matriz, certo? Percorrer as minhas colunas e quando o valor da minha linha for inferior ao valor da minha coluna, notem que não pode ser menor ou igual, porque quando são iguais, quando são iguais, eu estou na diagonal principal. Aqui, neste caso, tem que ser menor. O valor da linha tem que ser menor do que o valor da coluna. É essa condição. Não pode ser menor ou igual. Se for igual, mais uma vez, eu estarei acessando os elementos da diagonal principal. Então, fiquem atentos, porque somente o sinalzinho pode trazer um grande prejuízo para a sua lógica. E aí, quando isso acontecer, pronto, eu substituo ele para o zero. E aí, eu vou só deixar aqui comentado, estou acessando um elemento acima da diagonal principal, certo? E aí, no final, eu apresento essa minha diagonal. Pronto, está aí o exercício resolvido. Então, deixa eu só executar aqui o nosso programinha. Ops, esqueci de salvar. Espera aí. Deixa eu só executar aqui o nosso... salvar o nosso programinha. Era exercício 5, né? Isso, é exercício 5. Exercício 5. Pronto. E... deixa eu só tirar esse printf aqui. Tinha esquecido. Pronto. Olha só. Então, olha só, pessoal. Então, eu vou preencher aqui a minha matriz. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Veja o que? A minha matriz apareceu 0, 0 e 0 nesses três elementos que estão acima da minha diagonal principal. Minha diagonal principal manteve os valores e os valores abaixo dela também se mantiveram. Certo? Tá bom, Lavina, mas volto com raiva, viu? Volto com raiva, estou esperando você. Beleza? Ok. Deixa eu aumentar isso aqui. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a nossa matriz, colocar aqui 5 por 5. Vou ter um trabalhinho para preencher, vou, mas vocês vão enxergar melhor, certo? Então, deixa eu colocar aqui 25 números. Beleza? 7, 8, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 9, 9. Peraí. Pronto. Olha só. Então, tá aqui a minha matriz, ó. Preenchi ela com vários valores aleatórios. O que está acima da minha diagonal principal permaneceu aí com o valor 0, certo? O que está na minha diagonal principal permaneceu com o seu valor e o que está abaixo não... Pronto. Perdão. O que está acima da minha diagonal principal teve o seu valor modificado, trocado por 0. O que teve na minha diagonal principal não foi modificado. O que teve abaixo também não foi modificado, certo? Ok? O Vitor. Ah, achei que era da linha acima da diagonal principal, tipo deslocando a diagonal e um para cima. Não, Vitor. Era mais simples, certo? E aí, pessoal? Manifestem-se. Entenderam? Está claro aí para vocês? Que agonia o nome na direita e a matriz colada na esquerda? De fato, está um pouquinho bagunçada. Perdão, Lívia. Perdão. Está claro aí para vocês? Por favor, gente, se manifestem e sejam sinceros, viu? É importante que vocês tenham domínio desse assunto. Sim, sim, sim. O que mais, pessoal? Alexander? Cadê a Adija? Apesar da bagunça, ficou claro. Ficou um pouquinho bagunçado. Está sim. Agora está super fácil. Não garante que está na hora de responder o resto da lista. Ah, Adija, você chora, mas tira 10 aí na umidade. A Adija é a famosa, quem me chora não mama. Está bom. Beleza, Aponelo. Qualquer coisa pode tirar dúvida, viu? Certo? Então, deixa eu salvar aqui esse exercício. Exercício 5. Pronto. Quando eu ver seu pai, eu vou contar, viu? Nossa, você tem uma filha que chora nas aulas, mas chora, chora. E quando chega na prova, aí, ela bota para lascar. Agora em 3D, pronto. Vamos lá, fazer em 3D, certo? Beleza? Ó, vamos lá, pessoal. Eu tinha separado aqui mais um exercício. Ah, ele mesmo sabe, né? Ele conhece. Eita, desculpa. Beleza, Neila. Vou ficar calado. Vou ficar calado. Boa observação. Eu tinha separado aqui mais um. Pronto, ó. Mais um exercício bem legal. Lê uma matriz 6 por 6 e atribua o valor 0 para os elementos negativos encontrados fora da diagonal principal. Então, aí, você já tem uma coisinha mais para pensar, certo? Porque, olha só, você tem que identificar os elementos que estão fora da diagonal principal e tem que verificar também se eles são negativos. Se forem negativos, você os substitui por 0, certo? Já dá para aproveitar muito desse nosso código. A gente aqui está aproveitando o nosso tempo, otimizando. Então, aqui o famoso Ctrl C, Ctrl V, que é só permitido aqui, certo? Com uma matriz de 6 por 6, mas eu vou colocar uma matriz de 3 por 3 para facilitar a nossa vida. Vamos aqui preenchê-la. A questão pede isso. Você tem que ter essa matriz preenchida. Então, isso aqui está correto. Vamos percorrer a nossa matriz e também vamos apresentá-la. Então, a nossa modificação vai ser feita aqui nesse espaço. Vamos pensar o seguinte. Olha só. Lê uma matriz 6 por 6. A gente está substituindo por 3 por 3 só para otimizar nosso tempo. Vamos atribuir 0 para os elementos negativos encontrados fora da diagonal principal. Então, olha só o que danados a gente tem que fazer, certo? Olha só. Temos que acessar a nossa diagonal principal. Na verdade, não temos que acessar a nossa diagonal principal. Para não acessar a nossa diagonal principal, nós vamos fazer o inverso dessa condição. Quando o i for diferente de j, e aí pouco importa se é maior ou se é menor. Para mim, isso não interessa no momento. Eu só quero verificar se eles não são iguais. Porque se forem iguais, eu estou acessando os elementos da minha diagonal principal. Se são diferentes, massa, tranquilo, show de bola. Estou acessando elementos fora da minha diagonal, que é o que a questão pede. Então, já encontramos a primeira parte aqui da nossa lógica, que é elementos fora da diagonal principal. Agora, pessoal, mais simples. Eu tenho que verificar se o elemento que eu estou acessando no momento, ele é negativo. Se for negativo, eu vou substituí-lo aí por 0. Certo? É isso que eu tenho aqui que fazer. Então, eu verifico se eu estou acessando um elemento fora da diagonal principal e tenho que fazer mais uma verificação. Se este elemento que eu estou acessando no momento, na posição i e na posição j, ele é menor do que 0. Se ele se figura como um elemento negativo. Vou até deixar aqui comentado. Verifica se o elemento é negativo. Se ele for negativo, o que eu vou fazer? Eu tenho que atribuir o seguinte. Este elemento que eu estou acessando no momento vai receber valor 0. Pronto. Respondido o nosso exercício. Então, retomando, eu estou acessando elementos fora da minha diagonal principal, i é diferente de j. Estou em seguida verificando se o elemento que eu estou acessando no momento, ele é negativo. Se ele for negativo, menor do que 0, então ele vai ser trocado, substituído aí por 0. E aí, no final, eu apresento aqui a minha matriz e aí a gente vê como a minha matriz ficou. Vou fazer o seguinte. Vamos apresentar a nossa matriz de duas formas. A matriz antes da modificação. Perfeito. Só para a gente poder fazer o comparativo. Certo? Matriz antes da modificação. E aí, aqui vai aparecer a matriz após a modificação. Matriz após a modificação. Certo? E aí, fazendo isso, a gente consegue ver a diferença entre esses dois valores. Esqueci aqui de salvar o arquivo. É o arquivo 8. Exercício 8. Certo. Exercício 8. Pronto. Exercício 08. Beleza? Vamos aqui executar e ver como ficou a nossa solução. Cabe? Deixa eu só ver a dimensão da matriz 3 por 3. Excelente. Então, eu vou preencher a minha matriz só com elementos negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Vou colocar uns dois positivos aqui. Certo? Menos 9. Olha só o seguinte. Está aqui. A minha matriz antes da modificação. Está aqui ela toda preenchida da forma que eu especifiquei. E a matriz após a modificação. Vejam que somente os elementos negativos e fora da minha diagonal principal, que tiveram o seu valor substituído por 0. Esse aqui era menos 2. Então, agora passou 0. Esse aqui era menos 3. Passou a ser 0. Esse aqui era menos 6. Agora é 0. Tínhamos o menos 4 aqui, que agora é 0. O 7 e o 8, como eram positivos, se mantiveram. Beleza? Ok? Então, pessoal, por favor, me digam aí para vocês. Me digam para vocês. Me digam aí. Por gentileza, se está claro, se vocês aí compreenderam isso, certo? Isso para mim parece que está tão bagunçado de fato. Está bagunçado por conta aqui do sinal. Ele não deu esse espaçamento do sinal e ficou um pouquinho bagunçado. Mas dá para vocês melhorarem. É porque eu estou fazendo aqui as pressas, só estou focado em repassar o conteúdo para a turma, para garantir que todo mundo vai entender a matriz. Esses pequenos pormenores a gente consegue trabalhar aí nas nossas aulas de dúvida, certo? Acho que não entendi bem como os elementos da diagonal principal não foram afetados. Beleza. Olha só, André. Olha só o seguinte. Que bom que você levantou uma dúvida, certo? Os elementos da nossa diagonal principal são os elementos cujo valor da linha e valor da coluna são exatamente iguais. Linha 0, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 3, coluna 3. Então, são os elementos exatamente iguais. Eu sei que quando o valor da minha linha é menor do que o valor da minha coluna, eu estou acessando elementos acima da minha diagonal principal. Quando é o inverso, quando o valor da minha linha é maior do que o valor da minha coluna, eu estou acessando os elementos abaixo. Como eu sei que eu não estou acessando os elementos da minha diagonal principal, quando o i e j não são iguais? Porque, olha só, aqui, mesmo os valores da minha linha e da minha coluna não são iguais. Porque mesmo aqui, o valor da minha linha sendo menor e o valor da minha coluna sendo maior, eles são diferentes. Aqui são diferentes, aqui são diferentes, diferentes, diferentes. Aqui, mesmo sendo o caso inverso, mesmo o valor da minha linha sendo maior, o valor da coluna menor, também são diferentes. Eu só sei que eu vou acessar elementos da minha diagonal principal quando eles forem exatamente iguais. São diferentes, mas eu estou acessando qualquer elemento, seja acima ou seja abaixo. Isso, para mim, pouco importa, ou seja, na diagonal secundária. Isso, para mim, pouco importa, porque se não são iguais, eu estou acessando qualquer um desses. E aí, é por isso que eu especifiquei aqui se i é diferente de j, porque eu estou acessando um elemento fora da diagonal principal. Ele está acima? Está abaixo? Está na diagonal secundária? Eu não sei, não me interessa isso, porque eu só quero que esteja fora, certo? E aí, eu também verifico se esse elemento que está fora, ele é negativo. Por isso que temos essa verificação aqui negativa, certo? Beleza? Então, agora ficou claro aí para vocês dois, Poliana e Andrei. Se não tiver ele ficado claro, eu explico mais uma vez, certo? Responda a 7 dessa lista ali, L, já vi que não sei responder. Pronto, eu respondo sim, Radice. Olha só, vamos ver aqui. 7. Leia a matriz 4x4, identifique o maior elemento da diagonal principal, a soma dos elementos abaixo da diagonal principal e o produto dos elementos acima da diagonal principal. Adige, é mais simples do que você pensa. Veja só. Leia a matriz 4x4. Todos os códigos aí já trazem essa leitura. Identifique o maior elemento da diagonal principal, ou seja, você vai começar, você vai ter a variável maior que recebe matriz na posição 00, porque esse primeiro elemento faz parte da diagonal principal. No meio do seu código, você vai ter que fazer essa verificação aqui, mas verificar a igualdade, para verificar se você está na sua diagonal principal. E aí você verifica se esse elemento da diagonal principal que você está acessando, ele é maior do que o valor que se atribuiu para a sua variável maior. Ou seja, eu estou só restringindo essa comparação aí de maioridades, assim, de valores na diagonal principal, certo? Então, você vai verificar somente na diagonal principal, somente aqui, qual desses elementos é o maior. Além disso, a questão pede que você some os elementos que estão abaixo da diagonal principal, você já sabe como fazer isso, e faça o produto dos elementos que estão acima. Ou seja, diagonal principal, encontra que é o maior. Elementos abaixo da diagonal principal, soma todos eles. Elementos acima, multiplica todos eles e mostra todos esses resultados. Espera um pouquinho, Lavina, espera um pouquinho, certo? Certo? Ficou claro para você, Lavina? É isso, ou Lavina? Radija, é isso, dá para fazer tudo o que eu ensinei aqui, você já vai reaproveitar e vai conseguir fazer tranquilamente. Só não vou responder por questão de tempo, já são cinco e meia, e aí eu tenho que sair, a Lavina também está doidinha. Certo? Mas me diga, ficou claro aí para você? Dá para fazer isso tranquilo, não se preocupe. Só dê uma analisada em tudo que a gente fez nesses quatro exercícios, que você já tem toda a base aí para isso. Certo? Beleza. Então, pessoal, deixa eu só encerrar aqui esta aula, e aí eu converso com vocês um negócio. Nossa, como minha câmera estava escura. Você vai ter deixado ela mais clara, certo? Espera aí. Então, deixa eu só me despedir, valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.